A nossa equipe de reportagem está de volta aqui novamente no bairro industrial no cruzamento da avenida Florianópolis com a rua Capibaribe A situação dos moradores aqui é complicada Toda vez que se forma o tempo, assim como hoje, eles já ficam preocupados porque toda vez que chove, essa rua aqui vira um rio A água acaba tomando conta E a casa aqui, do Seu Edmilson, acaba totalmente tomada pela água Eles já procuraram a Secretaria Municipal de Obras para resolver o problema Até então, ninguém tomou providência E eles, mais uma vez, estão reivindicando que alguém faça alguma coisa para que eles não venham ter prejuízos maiores toda vez que chove aqui no município de Rolim de Moura O quintal ficou alagado A varanda, tomada por barro e sujeira Não estragou nada Porém, eles não têm mais tranquilidade de sair de casa por medo de chover Seu Edmilson conta que tem mais de 25 anos que eles moram neste local E agora, passar por isso é desesperador É revoltante Desabafa o morador Tivemos que ir rapando, tirando água, desentupindo os canos Tem que ter cheio de cana ali, ó, para tirar água Mas falta manilha para poder tirar água fora Porque a água não é o vento que passa por cima da ponte Entendeu? Não é a primeira vez que acontece isso? Não, é a segunda vez para a terceira já Terceira vez já O senhor já procurou aqui a Secretaria de Obras? Eu procurei na Secretaria Foi sexta-feira lá, eles falaram que o secretário estava para o sítio Estava para a linha, não sabia que hora que chegava Eu falei para eles virem Não, passou lá, mediu com o GPS Mas o GPS vai resolver alguma coisa? Tem que apanhar a manilha Se tiver manilha no GPS não vira nada, não é? Agora formou o tempo, você já fica preocupado? Já começa a se preocupar, né? Porque senão vai vir a chuva aí pesada Não tem água para sair Não tem lugar para a água correr Vai sair aonde? Alguém tem que fazer alguma coisa Tomar previdência, né? Porque como é que fica isso? Como é que a água vai sair no lugar aqui? Não tem como A água vai cancelar o lugar mais baixo para poder sair O impacto foi visível Sacolas de lixo, galhos e muito barro Ficaram espalhados sobre as calçadas E nos pátios das casas A situação deixou os moradores revoltados e assustados Seu manelino não mora no local Mas tem imóveis alugados e está preocupado Eu tenho umas casinhas de aluguel aí, né? Então, o senhor Dimeu está falando aqui O problema dele é fácil de resolver aqui, né? A base é eslaguecer aquela manila ali, ó E a água aqui cair lá dentro Vai para o código, né? É fácil de resolver esse problema aí Não vai gastar muito, né? Mas 20 manilas aí e resolve isso aí, né? É preocupante É preocupante, né? Porque ele é morador daqui, né? Eu tenho minhas casinhas de aluguel Então, quanto mais arrumar aqui, é melhor para nós, né? Eu tenho minhas casinhas de aluguel